Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado e Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Sabe, a gente conversou com a serpente.